É, agora disse que é do Kofi. Já lhe chamaram um dos piores. O Rus... O outro, como é que eles chamam? Antunieta. Sabe porquê? Não leva no cu, leva na peta. Ah, desculpa. Foi de ser... Foi de ser incrível, mano. Foi de ser incrível. Foi de ser incrível. Desculpa. Viola só ele nem sabe como. Foda. Vais levar report.